Você já ouviu falar em barriga de aluguel? Pois é, existe, não é coisa só de novela, né? Entretanto, só pode haver se for de forma solidária. No Brasil é proibido ceder temporariamente o útero com fins lucrativos ou comerciais. E isso está na resolução 2294 de 2021 do Conselho Federal de Medicina. Se liga aí!